É o Kimeng Plus, é um cubo gigante, então vamos abrir ele aqui E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da Biocube Hoje nós vamos ver aqui mais um cubo, pequeno cubo, um cubo de Itu É o que eu diria, é o Kimeng Plus, é um cubo gigante Então vamos abrir ele aqui Ele vem nessa caixinha bem legal, tá? Uma caixinha grande, bem colorida Tem algumas fotinhos aqui do lado, aqui também tem um bonequinho bem da hora Aqui ele já tá indicando que tem 90 milímetros, então dá pra ter uma noção mais ou menos do tamanho dele, tá? Dentro da caixa tem o cubo e um manual de como resolver, né? Esse aqui é um legítimo cubo pra velho, tá? Cubo pra pessoa que não enxerga, que tem dificuldade de encontrar as cores pra treinar F2L Tem que comprar esse aqui, é o melhor cubo que tem, tá? Porque ele realmente é muito grande Então não tem como a gente não enxergar Pode ter 8 graus de miopia, astigmatismo, trocado Tanto faz, vocês vão enxergar igual, tá? É muito grande, tipo... E ele, tipo, normalmente os cubos grandes são feitos apenas pra ser grande Então eles são meio ruins de girar, tá? O que esse aqui não é, tá? Ele é super bom de girar Ele tá exatamente como eu tirei da caixa Eu não fiz nada nele, não lubrifiquei, não ajustei Ele tem um corta-quino até razoável Não chega bem a 45, tá? Mas... É porque ele não tá regulado e não tá lubrificado Mas ele corta a 45 sem nenhuma dúvida Pra vocês terem uma ideia do tamanho deste cubo Eu posso medir, mas vocês não vão ter a noção exata, tá? Tem aqui o taquímetro, tá? No zero Vamos medir ele aqui pra vocês verem como ele tem os 90 mesmo, tá? Ó, 89.44 89.4, tá? Não sei se vocês conseguem ver pelo tamanho Deixa eu medir aqui por cima 89.4 Então na caixa ele aparece como 90 milímetros, tá? Vamos pesar ele na nossa ferramenta de alta tecnologia 245 gramas Ele é um pouquinho pesadinho, tá? Mas ele é bem agradável, tá? De mexer e tal Vocês podem ver que ele comporta bem Ele tem um pequeno barulho de molas Mas nada que incomode muito Vamos comparar ele aqui com um TMS Esse aqui é um cubo de 56 milímetros Que dá pra vocês terem uma noção aí, tá? Do tamanho Esse aqui é o meu cubo, tá? Eu vou com certeza treinar muito F2L Lembrando que este cubo aqui Provavelmente não vai estar na loja Mas Vocês podem comprar este cubo na The Cube Usando o cupom BioCube Vocês ganham 5% de desconto O preço dele, se eu não me engano, estava 9 dólares 99 ou 9 dólares Alguma coisinha, tá? Lógico que tem o frete Mas Usando o cupom vocês ganham um desconto legal Vamos abrir ele aqui pra ver por dentro Tipo o parafuso é normal Pequeno Olha o tamanho da peça de meio Um bagulho gigante Tá lubrificado Mas uma coisa bem horrível, tá? Lubrificante bem ruim mesmo Peça de canto Bem simples Com certeza nós vamos magnetizar este cubo Em algum momento, tá? Então Esse aqui vai ser magnético Certamente Vamos tentar fazer uma solve aqui Pra ver Como eu me saio com ele, tá? Tem aqui um Um timer da TI Eu não sei se vocês conseguem ver o tempo Daí Mas Se não, daí eu mostro aí depois, tá? Resetado Deixa eu pegar um embaralhamento aqui Qualquer Beleza Vamos lá Zerado Já tem um Um Dois Beleza Meu Deus 30.69 Vocês tem que ver que ele não tá lubrificado, tá? A hora que eu colocar uns lube biocube aqui Regular ele certinho Vai dar uma solve legal Vou conseguir ainda E meus dedos são curtos Vou conseguir ter sucesso Se vocês gostaram desse vídeo Deixem o like aí embaixo Que vai me ajudar bastante a trazer Cubos Mesmo que eu não coloque eles na loja Eu sempre tento trazer Algum review Ou unboxing De algum cubo Novo Pra vocês terem Alguma noção Tipo em português De como é o cubo e tal Explicar como ele é e tal Então Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma É um cubo super divertido, tá? Kimeng Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E Deixem o like aí se puder Pra me ajudar Falou Um abraço Explicar um vrai Explicar um pouco Explicar um pouco Eح вкус